Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O retorno da chuva forte ao Estado só aumenta o drama de milhares de gaúchos. Dados da Defesa Civil divulgados no meio da manhã apontam mais de 7 mil pessoas fora de suas casas. A maior parte das ilhas do Guaíba. O nível das águas está sendo permanentemente monitorado. No final de semana, o Muro da Mauá e seu sistema de comportas evitou que o centro de Porto Alegre ficasse inundado. O nível do Guaíba, que apresentou elevação histórica no último fim de semana, preocupa as autoridades e a população, principalmente na região central de Porto Alegre. O Muro da Mauá, com 2,6 km de extensão e suas 7 comportas, faz parte do sistema de proteção contra as cheias do Guaíba. E o aumento do nível do lago nos últimos dias vem reacendendo a velha discussão sobre a importância desta barreira. A estrutura foi erguida em 1970, quase 30 anos após a enchente de 41, que inundou o centro da cidade. 45 anos depois, o Muro ainda é considerado um importante mecanismo de proteção. É ruim com ele, mas é muito pior sem ele. Quanto é que vale o Muro? O Muro vale o prejuízo de não ter ele. Então, caso tiremos, se repetir a enchente de 41, o custo para a cidade de Porto Alegre tem custos incomensuráveis e tangíveis, como a vida humana, mas o que a gente poderia expressar em valor monetário seria de 2 bilhões de reais. Para quem trabalha próximo à Avenida Mauá, o Muro evitou que os danos fossem maiores. É muito importante, se não tivesse ele, eu acho que estaria muito cheio aqui na rua já. Quero que seja uma possibilidade da população entender da necessidade de existir o Muro e, de repente, um mecanismo mais atualizado de retenção dessas águas. Além do Muro, 68 quilômetros de diques, 14 comportas e 19 casas de bombas protegem a cidade de enchentes. Com a previsão de mais chuvas, o funcionamento integrado desse sistema é fundamental. No porto, nós estamos abrindo duas comportas diariamente, uma para o sistema de operação do porto, a saída de caminhões lá próximo ao DC Navegantes e a entrada principal. E todos os dias nós fechamos essas comportas no final do dia. Nós incorporamos a rotina de fechamento de comportas e de abertura de comportas no departamento de esgotos pluviais. Nós estamos trabalhando 24 horas na operação e manutenção das casas de bombas. É uma operação difícil, ela exige resistência, fôlego para o DEP durante 24 horas por dia. Pois é, e com a previsão de retorno das chuvas e temporais, o Centro de Comando e Controle da capital e o Departamento de Esgotos Pluviais estão se preparando para ter uma ação mais ágil e eficiente. Uma dessas ações será a instalação de geradores elétricos em pontos da capital gaúcha, onde ocorrem alagamentos que prejudicam o bombeamento das águas. As imagens das câmeras do Centro Integrado de Comando da capital mostram um fluxo contínuo de veículos, bem diferente da semana passada, quando pontos de alagamento transformaram a cidade num território do caos. Nós iniciamos na manhã do dia seguinte do temporal com nove casas de bombas desligadas que não estavam funcionando. Durante o dia elas foram diminuindo, passou para seis, passou para três, e assim foram. A última a ser ligada demorou 72 horas, então ficaram 72 horas, foi do bairro Ancheta. 72 horas ficaram elas sem funcionar por falta de energia. Houve queda de dois postes, houve queda de uma árvore no cruzamento de rede, e isso dificultou a CE o seu conserto. Desde o início da semana, as autoridades se organizam para evitar que cenas assim se repitam. O novo prognóstico de chuva aumenta ainda mais a preocupação. Esse ar quente que hoje entra na área metropolitana, tende a essa madrugada do próximo dia agora, pancadas de chuva, até mesmo com possibilidade de granizo. Tendendo a se estender até quarta ou quinta-feira, quando já começa novamente o tempo bom. A solução encontrada pela prefeitura foi a instalação emergencial de 11 geradores de energia em sete casas de bomba. Sistema responsável por drenar a água acumulada da chuva e enviar para o rio. A casa de bomba que fica nas proximidades da rodoviária foi uma das contempladas. A unidade funciona em alagamentos que atingem a área central da cidade. Nós optamos por casas de bombas que atingiram a população diretamente e que atingem serviços essenciais, como o abastecimento de água da cidade. Com a instalação dos geradores próprios, a prefeitura quer evitar que o funcionamento das casas de bomba dependa exclusivamente da rede elétrica da cidade. Hoje, o abastecimento de energia é cortado, como medida de segurança, toda vez que Porto Alegre apresenta pontos críticos de alagamentos. Os geradores próprios também resolvem outro problema, o das constantes quedas de energia, muito comuns em temporais e ventanias, como os que atingiram o estado na semana passada. Os geradores permanecem nas casas de bomba até a sexta-feira. O equipamento, que chega a pesar duas toneladas, foi alugado pela prefeitura. A tendência é que no futuro, 18 das 19 casas de bomba de Porto Alegre recebam geradores permanentes. Já são quase 147 mil pessoas afetadas pelas cheias em 100 municípios do estado. A Caixa Econômica Federal confirmou que vai liberar os recursos do Fundo de Garantia para os atingidos. Em Eldorado, suas aulas na rede de ensino só vão ser retomadas na segunda-feira da semana que vem. Com um dia bonito de sol, não parecia que a situação da cidade continua difícil. Algumas pessoas estendiam as roupas e limpavam as casas. Mas a enchente fica pertinho do portão. Nessa área, que parece um lago, está uma plantação de arroz totalmente perdida. Há poucos metros dali, vivem Adão e Nilda. Eles perderam quase tudo o que tinham. Hoje, aproveitaram para secar os cobertores e as almofadas. Mas a água está represada na casa e eles estão dormindo na Kombi. Por enquanto, não tem como entrar. E diz que depois que ela secar, tem que esperar ela soltar um pouco do cheiro, do barro, as tomadas ali. Então, seguimos na Kombi. Mais de 17 mil moradores foram afetados pela enchente. Na escola que virou abrigo, o número de pessoas aumentou. São 223. Cerca de 69 famílias vivendo nas salas de aula e em duas barracas que a prefeitura instalou no pátio. Existem ainda 2 mil pessoas desabrigadas. E muitas ruas da cidade estão como essa aqui, ainda tomadas pela água. E a previsão é de mais chuva. Pelo que a defesa civil do estado nos passou, que é um volume considerável, esse volume considerável, chegando essa água, descendo do meio do estado para cá, ela vai chegar para nós daqui a 2, 3 dias. Então, significa que isso aí deve dar uma nova situação de inundação. De acordo com a prefeitura, mais kits de limpeza e alimentação devem ser entregues após um cadastro e quando os moradores começarem a voltar para casa. Já estamos no nono dia com a cidade inundada. Ainda não temos previsão de quando essa água toda vai baixar, porque tem muita água acumulada na região e qualquer chuva ou mudança do vento sul inunda de novo. Então, por isso que a gente não pôde ainda começar essa operação de entrega de material de limpeza e alimentos, porque não adianta nós limpar as casas enquanto a gente está nessa situação. A terça-feira vai ser de temperaturas elevadas e retorno da chuva em praticamente todo o estado. É o caso de Porto Alegre, onde os termômetros marcam 32 graus. Chove ao longo do dia em Novo Hamburgo, com risco de trovoadas. A máxima chega aos 33. O litoral norte pode ter temporal. Faz 29 graus em Tramandaí. Como vimos aí nas reportagens e na previsão do tempo, mais uma vez o Rio Grande do Sul volta a sentir os efeitos das fortes chuvas. Flávio Varone, meteorologista da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, está aqui conosco. Boa tarde, Flávio. Tudo bom? Boa tarde. Já chove forte em algumas regiões do estado, com ventos fortes, com fortes rajadas de vento. O que a gente pode esperar dessa chuva? Que intensidade vai ter essa chuva que chega hoje ao estado? A chuva já durante a madrugada, boa parte da manhã, atingiu toda a fronteira com o Uruguai. Boa parte da campanha, zona sul, que já vem sofrendo com cheias e chuva intensa. E agora essa grande área de estabilidade, na verdade, está indo um pouco mais para o mar. A grande área de estabilidade que atuou lá. Agora à tarde deve ter algumas pancadas mais isoladas. A chuva deve se intensificar mesmo amanhã e na quinta-feira, quando deve avançar ali do norte da Argentina, do Paraguai, um sistema mais robusto, que deve trazer chuva mais intensa. Deve trazer umas pancadas fortes, novamente pode ter vento forte e também queda de graniz em algumas áreas isoladas. Na semana passada a gente teve dias consecutivos de chuva, então vai ser o caso dessa semana também. Ela vai estender até pelo menos sexta pela manhã, essa condição de chuva mais intensa, no Rio Grande do Sul. Mas a intensidade, vamos dizer assim, que nós tivemos semana passada, a abrangência, a área que aquela grande área de estabilidade cobriu, deve ficar menor. Ela deve atingir mais o centro-norte mesmo e de forma mais isolada. Mas mesmo assim não se descarta, eventos mais pontos bem isolados com eventos extremamente fortes. Então essa situação ainda permanece, pelo menos até quinta-feira à noite, sexta pela manhã. Mas há a possibilidade de um temporal tão forte quanto o da semana passada, que a gente viu aí, derrubou árvores, inundou casas e ruas, deixou pessoas fora de suas casas? O fenômeno da semana passada, aquele evento da semana passada, ele é difícil repetir assim, numa sequência de dias tão curto. Claro que ele pode repetir, não é isso? Mas é que essa chuva, a característica dessa chuva é de isolada mais, pontos mais isolados. Claro que a intensidade, numa área menor, ela pode ser similar àquela que nós tivemos. Até talvez até um pouco mais forte, dependendo do que acontecer. Mas uma grande área, como cobriu grande parte do estado, ou na metade sul, ou na região metropolitana, parte do litoral, não, essa área deve ser mais restrita à parte mais centro-norte. O pessoal que está sofrendo com a chuva ali, principalmente na região da Lagoa dos Patos, a situação deve melhorar um pouquinho mais a partir de amanhã e quinta-feira. Então, é uma situação já um pouco melhor ali. Você considera que o El Ninho está sendo mais rigoroso este ano? Por que está acontecendo tanta chuva? O índice que se... O El Ninho que, para se identificar um fenômeno El Ninho, se usa principalmente o aquecimento do Pacífico equatorial. Os índices da temperatura da superfície do Pacífico estão similares e até superiores, em alguns pontos, aos dois grandes El Ninhos que se tem registro, que é 82 e 83, 97 e 98. Ele está muito similar a esses dois e alguns institutos internacionais trabalham até com a possibilidade de um El Ninho acima desses dois, que esse El Ninho vai superar os outros dois. Então, nesse... Quando se tem uma grande área com um ar muito quente sobre o mar, como está agora, ela altera toda a condição do globo de circulação. E, para nós, a nossa parte nessa história toda é a intensificação da chuva. A primavera em si, ela já é chuvosa. Todo mundo sabe. O estado é a estação mais chuvosa do ano. Com o El Ninho, isso se intensifica ainda mais. Então, os fenômenos que normalmente já são fortes se intensificam ainda mais e trazem essa situação que nós estamos vivendo agora. Então, o El Ninho esse, ele é muito similar ao de 82, 83, 97 e 98. E pelos índices de temperatura, de anomalia, vamos dizer, a diferença entre a média do que no momento que ocorre o valor registrado, a temperatura lá do Pacífico Equatoral, principalmente, ela está muito elevada e é isso que nos traz a projeção também, indica que nós teremos aí um El Ninho bastante intenso mesmo. Até quando que a gente pode esperar esses eventos de chuva dessa forma? A primavera em si, ela vai seguir assim. Não vamos mudar. Claro que não vai chover o tempo inteiro. O pessoal não... Vai ter uma trégua em alguns momentos, mas o intervalo entre uma chuva e outra não deve ser grande. Então, isso não vai diminuir essa situação. O sol está saturado, os rios estão cheios, a lagoa está cheia. Então, isso vai permanecer ainda um bom tempo. Então, nós vamos ter que conviver com essa situação um bom tempo ainda. A influência do El Ninho, segundo os grandes especialistas no assunto, ela ocorre muito mais para nós durante o período de primavera até o início do verão. E a projeção aí pelos grandes institutos internacionais também que trabalham muito com o El Ninho, é de que esse El Ninho se estenda pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. Então, ele vai trazer influência para nós pelo menos até o ano que vem ainda. Então, é uma situação bem crítica ainda. E o verão? A gente já pode prever mais ou menos como é que vai ser o nosso verão aqui no Estado? É, o verão desse ano, ele... É uma... Não é uma incógnita, não é isso, né? Mas, assim, como o El Ninho tem grande influência durante o período de primavera, ele deve conseguir influenciar até o início do verão. O verão, normalmente, quando você tem El Ninho, ele vem mais para a normalidade. O El Ninho não tem uma influência muito grande sobre o verão. porém, né, nós ali na FEPAG, no centro, nós estamos estudando alguns eventos similares a esse. 82, 83, o verão de 83, ele foi normal, não teve muita chuva. 98 também, o verão 98 também, não teve muita chuva. Porém, como a gente está trabalhando com um evento extremamente forte, fora da escala, ele está muito forte, a tendência é que siga esse padrão. Chuva dentro da normalidade, o verão quente, temperatura alta, né? Mas como o El Ninho é muito intenso, talvez possa trazer mais umidade e, consequentemente, temperatura alta. Eu não acredito em grandes ondas de calor. Ou seja, como nós tivemos aí nos dois últimos verões, passamos quase 10 dias com temperaturas altas, sem chuva. Eu não acredito muito nisso. A diferença está na noite, na madrugada, que deve ser muito abafada. Nós devemos ter um verão muito abafado, com temperaturas muito altas durante a noite e durante o dia chegando aos patamares normais. 32, 33, né? De vez em quando, vai chegando aos 36, 37, pode ter um outro dia nesse sentido. Mas grandes ondas de calor predominando assim, eu não acredito não. E deve ser mais constante a temperatura e bastante alta, sim. Está certo. E a gente segue acompanhando, então, a situação aí da meteorologia. Flávio Varone, meteorologista da FEPAGRO, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente hoje. Sempre à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Previdão de chuva contra voadas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A máxima chega aos 29. Em Passo Fundo, na região norte, há risco de temporal. Faz 31 graus. A tarde vai ser quente no noroeste. Chave forte na região. A máxima atinge os 33 graus em Ijuí. O número de clientes sem luz no estado devido ao temporal da última semana caiu para 21 mil e 500. A maior parte fica na área atendida pela AS Sul, onde 20 mil pontos ainda estão sem energia elétrica. Os demais ficam na área de concessão da CE, na região metropolitana. As cidades mais atingidas são Santa Maria, São Gabriel, São Cepé, Jaguari, São Francisco de Assis, Alegrete e Canoas. Cachoeira do Sul, na região central do estado, também é uma dessas cidades. E na região, o problema atinge também a energia que chega ao interior do município. Veja na reportagem da TV Cachoeira. O rio transbordou e saiu fora do leito, invadindo casas e desabrigando famílias inteiras. Os efeitos do vento e do granizo que castigaram o perímetro urbano e o interior de Cachoeira do Sul e região tiveram uma dimensão muito ampla de estragos e prejuízos. E uma delas foi o fornecimento de energia elétrica. No bairro Oliveira, por exemplo, vários pontos foram atingidos com quedas de postes que não resistiram à força do vento. No interior do município não foi diferente. Depois do vendaval e da chuva de granizo na semana passada, os 5 mil associados da cooperativa de eletrificação Centro Jacuí, a Celetro, ficaram sem luz. Segundo o gerente operacional, Gilson Della Valentina, cinco torres de transmissão entre Santa Maria e Formigueiro caíram, interrompendo o envio de energia aos quase 6 mil quilômetros de rede. 120 postes caíram. Quando existiu uma situação de sinistro ou de tempestade ou de ventos fortes ou de colisão de veículos dentro do perímetro urbano que pega as linhas que alimentam o rural, o rural fica desligado. Então, nesse caso especial que foi a tempestade, o granizo, os ventos, as chuvas de Cachoeira do Sul, ela sofreu bastante a Celeto porque, primeiro, a concessionária tem que atender as demandas dentro do perímetro urbano para que os postes sejam levantados e aí a gente possa lá fora, no rural, ter a energia, acesso à energia. A normalização do fornecimento de energia no interior se dá na mesma proporção em que a S. Sul restaura as redes que abastece o sistema da cooperativa na cidade. E como os danos em cabos, postes, transformadores e estruturas de rede foram muitos, uma força-tarefa foi organizada entre a cooperativa, defesa civil, exército e corpo de bombeiros para executar o trabalho com eficiência e segurança. O ineditismo da situação exigiu isso, até porque muitos funcionários também foram atingidos. Então nós tivemos uma situação nova que é a S. Eletro teve que fazer uma equipe, melhor, duas equipes de trabalho para a reconstrução das casas dos funcionários e os funcionários irem trabalhar na situação de emergência para os associados terem energia o mais breve possível, sabendo que as suas casas estavam demolidas. Então é uma situação nova que a gente não tinha vivido ainda. E as falhas no sistema de fornecimento de energia podem provocar danos nos equipamentos eletrônicos. O PROCON alerta que o consumidor deve estar atento aos seus direitos. A queda e o retorno bruscos de energia elétrica podem pifar eletrodomésticos, mas antes de o consumidor reclamar no PROCON, deve entrar em contato com a concessionária do serviço. Ele tem o direito de ser ressarcido desses danos pela concessionária de energia. Isso é um regramento da agência que regula o setor, a ANEL, e esse regramento estabelece que a empresa a partir do momento que ela é contatada tem até 15 dias para fazer uma vistoria nesse equipamento e verificar se efetivamente aquele dano foi causado pela descarga elétrica. Havendo essa verificação por parte da empresa, eles são obrigados a indenizar o seu cliente e o seu consumidor. Na semana passada com o intenso temporal que provocou falhas no fornecimento de energia elétrica o número de reclamações por falta de luz cresceu 30% no PROCON da capital. Nesses casos o consumidor tem direito a uma conta de luz com desconto? Existe uma tarifa fixa em cada conta que tem que ser analisada com base no período de prestação de serviço ou seja se houve interrupção por determinado número de dias essa tarifa esse valor fixo tem que ser proporcional ao período em que efetivamente houve a prestação de serviço então aquele consumidor que ficou bastante tempo sem luz tem que ter um abatimento na sua conta. O horário de verão é considerado pelos especialistas um bom período para se conscientizar sobre as formas de economizar energia. Com os relógios adiantados uma hora a redução nos gastos tende a ser significativa mas o consumidor precisa fazer a parte dele. O objetivo é economizar 240 milhões de reais até 21 de fevereiro no ano passado a economia foi de 400 milhões a falta de chuvas nas regiões sudeste e nordeste diminui o uso das hidrelétricas que tem custo mais baixo e aumenta a obrigação de economizar. Este é o primeiro horário de verão que começa com a adoção da bandeira tarifária vermelha ou seja a energia no país está mais cara porque parte dela está sendo gerada pelas usinas termoelétricas por isso é tão importante tentar baixar o consumo de luz isso significa economia de dinheiro. Nesta casa as lâmpadas incandescentes foram substituídas pelas de LED que gastam quatro vezes menos o receptor da TV por assinatura é desligado quando ninguém está assistindo e a máquina de lavar só funciona uma vez por semana de uma forma do modo econômico ela se realmente não tem tantas roupas então é ali no médio 20 minutos se não for uma roupa muito suja ou deixo de molho antes alguma coisa também encardidinha alguma coisa assim porque roupas de colégio então aí eu pego deixo de molho um pouco antes e depois uso na máquina da forma mais econômica a geladeira é o segundo item que mais consome energia em uma casa só perde para o chuveiro Márcia substituiu a antiga que ainda funcionava por esta outra mais moderna que fica sempre no modo econômico este professor ainda ensina um teste simples para saber quando trocar a borracha que faz a vedação então nós pegamos uma folha de papel comum abrimos a geladeira fecha a geladeira se ela sair com facilidade que não é o caso significa que está na hora de trocar a borracha atenção também para o ar condicionado a variação de um grau pode aumentar o consumo de energia em 8% no verão ele não precisa baixar dos 23 graus depois de circular ficar bem arejado você fecha todas as aberturas janelas portas e aí liga numa temperatura adequada qual é? entre 23 e 25 graus no verão não adianta colocar 16 graus então isso você vai estar gastando mais energia e vai trazer um desconforto térmico juntos esses três itens são responsáveis por mais da metade do consumo de uma residência por isso em tempo de energia cara todo esforço é necessário a palavra de ordem agora é economizar né então economizar tanto financeiramente como a questão acho que ecológica eu acho que isso nós temos que preservar e tem que ter uma consciência né social aí no momento que ele está economizando energia elétrica ele está ajudando o país né o que é utilizar menos geração térmica e dessa maneira a gente tentar sair da bandeira vermelha passar para amarela e quiçá passar para a bandeira verde veja daqui a pouco CPI das próteses da Assembleia Legislativa já há provas para iniciamento de médicos e empresas e em instantes com a previsão de novos temporais cresce a necessidade de doações de materiais de construção e aí e aí A tarde vai ser de instabilidade e altas temperaturas na região central. Em Santa Cruz do Sul, a máxima atinge os 32 graus. Chove forte em Santa Maria, onde a máxima chega aos 31. Cachoeira do Sul tem chuva com trovoadas nesta terça-feira. Os termômetros marcam 32 graus. Mais de 20 mil toneladas de alimentos e 17 mil peças de roubas já foram entregues no ginásio Tesourinha e Porto Alegre para serem distribuídos, mas atingidos pelas enchentes. Material de higiene e limpeza ainda falta para atender a sua população. Um outro tipo de doação está sendo recebida no Departamento Municipal de Habitação da Capital. Aquelas indispensáveis para a reconstrução das casas. As doações não param de chegar. A todo momento, voluntários carregam nos braços a esperança de um novo começo para as famílias atingidas pelas cheias. Esses materiais serão utilizados para a reconstrução das casas danificadas. A necessidade maior no momento é por telhas, madeiras, chapas de compensado e cimento. Estamos agora cadastrando as pessoas que estão nos abrigos, estão atingidas. São as nossas prioridades para que possam retornar para as suas casas. Após as águas baixarem, nós vamos vistoriar as casas e estabelecer que tipo de reparos vai ser preciso fazer em cada uma dessas casas. A qualidade de materiais como móveis é importante, mas pequenos reparos podem ser feitos no próprio depósito do DEMAB. Tender um assento numa cadeira, consertar o pé de uma mesa, pequenos reparos, nós estamos recebendo esses móveis e a nossa marcenaria, a oficina aqui do DEMAB, da Prefeitura, nas outras secretarias, está fazendo os consertos desses móveis para que nós possamos entregar a sua mesa em condições de uso. Para quem não tem condições de levar a doação, o DEMAB disponibiliza uma equipe que faz a coleta do material. O telefone para agendamento é o 3289-7215. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Na região de Cachoeira do Sul, muitas pessoas ainda permanecem em abrigo por causa da cheia do rio Jacuí e do temporal de granizo que atingiu a cidade na última semana. Para atender essa população que ainda necessita de ajuda, o trabalho de voluntários e a solidariedade têm contribuído para amenizar os problemas enfrentados. A reportagem é da TV Cachoeira. As redes sociais misturam imagens do que foi a tragédia com mensagens de solidariedade. O povo de Cachoeira do Sul faz campanha no Facebook e também no WhatsApp. As doações chegam a todo momento. Gustavo Abdala encheu o carro de brinquedos e comida e foi até o abrigo da Cotribá. Todo mundo que é de Cachoeira sabe a situação que o pessoal está passando e quem não sabe é bom, aconselho a vir comparecer aqui para ter uma noção da situação que o pessoal está passando porque a princípio não tem previsão do pessoal poder voltar em casa e como a gente percebe tem muita criança desabrigada. Como foi dia das crianças e muitas passaram fora de casa de cada cidadão fazendo a sua parte, a gente pode mudar a situação por enquanto temporária dessas pessoas aqui. Segundo o coordenador da Defesa Civil, são duas as necessidades dos desabrigados. Doação de alimentos, material de higiene pessoal, material de limpeza, cobertores e colchões. Então, neste segundo momento, iremos fazer uma campanha também de doação de materiais de construção, telhas, janelas, aberturas, enfim, outros itens. No espaço onde estão acomodadas, as famílias juntam o que ganham. A todo momento chega roupa, calçado, material escolar, alimento, cobertores e colchões. Em alguns casos, o espaço chega a ficar pequeno. No ginásio de Elisão, os desabrigados ajudaram a dividir por tamanho as roupas doadas. E no abrigo da Cotribá, os moradores utilizam a lavanderia coletiva para deixar tudo cheiroso. A gente está com as roupas tudo molhadas dentro da enchente, né? Aí as roupas que a gente está ganhando, a gente está lavando tudo aqui, que não tem outro lugar para lavar. O assunto agora é educação. Em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, o SENAC-RS está oferecendo mais de 3.300 vagas em 27 municípios para cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. As qualificações são destinadas aos alunos do segundo, do terceiro ano da ensino médio, da rede pública estadual, por intermédio da Bolsa Formação. A opção de turmas presenciais e também de educação à distância, nas áreas de informática, segurança, turismo, logística e comunicação. As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de outubro, diretamente nas escolas estaduais, onde os alunos já fazem o ensino médio. Segundo o cronograma, em 5 de novembro será realizado sorteio nos cursos em que o número de candidatos for maior do que o número de vagas. A confirmação da matrícula acontece de 6 a 12 de novembro, quando os alunos contemplados devem ir às unidades do SENAC-RS, onde ocorrerão os cursos. As aulas terão início no dia 23 de novembro. Você costuma usar os trens urbanos na região metropolitana da capital e já notou que perdeu algum documento ou outro objeto? Pois pode ser mais fácil de encontrar do que se imagina. Na zona norte de Porto Alegre, a Transurbe tem a central de achados em uma estação. Documentos, bolsas e mochilas são os mais esquecidos, mas até bicicleta e álbum de fotos são deixados para trás. Na verdade, não estão perdidos. Estão guardados, esperando por seus donos, nesta sala da estação Farrapos, que concentra os objetos recolhidos em todas as estações do metrô. A gente entra em contato com os usuários, independente se tem algum telefone, alguma maneira de entrar em contato, a gente entra em contato para fazer essa devolução. Os pertences ficam 60 dias na estação Farrapos. Depois, o destino dos documentos é o setor de achados e perdidos dos correios. Já outros objetos são encaminhados para a doação. Farrapos. Farrapos. You tell me I'm crazy Crying like a child You didn't mean to hurt me You wished I would smile But it's not you that's hurt It's me Well, maybe one day CPI das Próteses e Medicamentos da Assembleia Legislativa se reunindo à noite de ontem para ouvir o presidente do Cremers. Na ocasião, também foi apresentado um exame feito pelo Laboratório de Metalurgia da URGS sobre o material usado em cirurgias de duas pacientes vítimas da máfia das próteses. A CPI ouviu integrantes do Laboratório de Metalurgia da URGS. Eles apresentaram uma pesquisa científica sobre a qualidade das próteses brasileiras em relação às importadas. Segundo o estudo, o produto nacional cumpre todas as normas técnicas e não justificaria o apelo de médicos pelo produto importado. Os especialistas também divulgaram o resultado das análises químicas de materiais extraídos da coluna de duas pacientes que afirmam ser vítimas da máfia das próteses. Em um dos casos, o componente estava todo marcado estava tudo de acordo com as normas e exigências. Já na primeira paciente, era um parafuso que tinha... Os quatro parafusos, um parafuso é diferente do outro e ainda um deles tinha, além de ser vazado, havia mais dois furos perpendiculares. Quase que, além de diminuir a metade da seção da área, diminuindo muito a resistência dele pela concentração de tensões. Muitos dos implantes utilizados nas cirurgias não tinham numeração nem registro da Anvisa. Os dados apresentados pelo laboratório da URGS são dados que é produto de um convênio em que a Anvisa sugeriu ao laboratório que fizesse coleta de materiais e os resultados foram entregues à Anvisa e a Anvisa tomou uma série de medidas decorrentes disso. Como é o caso de recolhimento de produtos, cancelamento de utilização de empresas e cancelamento de registro de produtos. Ao todo, a CPI já ouviu 12 pacientes vítimas de implantes mal sucedidos. Os deputados estimam que 3 mil gaúchos tenham sido vítimas da máfia. Entre 10 e 20 médicos podem estar envolvidos, além das empresas fabricantes dos materiais. As acusações vão desde a colocação de próteses desnecessárias até o superfaturamento de materiais. Os técnicos recomendam que a Anvisa implante um sistema de registro contínuo das cirurgias com implantes. É um monitoramento sistemático de todo o mercado, avaliando próteses tanto nacionais como importadas, mas de forma sistemática. Isso teria que ser colocado em marcha pela Anvisa e seguir para que se pudesse gerar dados para o Brasil inteiro de como está se comportando o material que é colocado à disposição para os pacientes. Após a apresentação do estudo feito pelo Laboratório de Metalurgia da URGS, os integrantes da CPI concluíram que já existem provas materiais para o indiciamento dos médicos e das empresas envolvidas. Uma das vítimas, onde colocaram oito parafusos, onde foi para análise, e esse parafuso não tem nem numeração, não tem numeração nem disco junto com a Anvisa. Então isso aí já é algo contra os doutores, contra as empresas e dizendo para eles que não adianta se esconder. A CPI também ouviu o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. A CPI quer saber do Cremers como é que tantos médicos denunciados, inclusive a CPI Nacional da Câmara do Senado, apontou o nome de diversos médicos com envolvimento na máfia das próteses, como é que o Cremers vai agir? Por que até agora não há uma ação mais rigorosa e mais forte do Cremers? Porque se percebeu que a máfia das próteses vem de longe e não parou. O presidente do Cremers explicou os procedimentos de sindicância da entidade e como são feitas as resoluções do Conselho. Quando chega algum tipo de comunicação na forma de uma denúncia, nesta forma de que isso não está sendo obedecido, alguma norma de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, do regional e do próprio Código de Ética Médica em si, gera uma sindicância aonde vai ser estudado, examinado, inquirido quem denunciou e o denunciado e a prática não está sendo executada dessa forma. A CPI das próteses tem nova sessão na quarta-feira, quando deve ser ouvido um dos médicos investigados. O relatório final deve ser apresentado em dezembro. Aproximadamente 5% da população masculina e em torno de 0,4% da feminina, acima de 60 anos, apresentam aneurisma na principal artéria do corpo humano, a aorta. No próximo dia 27, o cirurgião vascular Eduardo Keller Saad estará realizando uma palestra gratuita no auditório do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, sobre a doença que é grave e assintomática. E é o que nós vamos conversar agora com o médico. Então, Eduardo Keller Saad, cirurgião cardiovascular. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Bom, começar explicando qual é a função da aorta. A aorta é a principal artéria do corpo. Ela se origina no coração, no tórax, e termina na barriga, mais ou menos na altura do umbigo. A função da aorta é irrigar praticamente todos os órgãos e membros do nosso corpo. Portanto, essa é a artéria mais importante, a maior artéria do corpo. E o aneurisma? O que é o aneurisma? O aneurisma é uma dilatação localizada de um segmento da artéria aorta. Então, há um enfraquecimento da parede da aorta e esse aneurisma, ele vai dilatando, vai crescendo. É como se fosse uma bolha, como se fosse um balão de festas. E aí, o risco do aneurisma é, se não detectado, romper. E os sintomas, eles podem ser sentidos, existem alguns sintomas ou não? Completamente mesmo sem sintoma. Esse é o grande problema, a grande dificuldade dessa doença, assim como outras doenças, é uma doença, em geral, totalmente silenciosa. Silenciosa, né? O paciente não sente absolutamente nada. Apenas em aneurismas grandes, e esse aneurisma, ele pode se localizar tanto no tórax, quanto na barriga, é mais frequente na barriga. O paciente pode sentir algum tipo de pulsação, como se tivesse um coração na barriga, ou eventualmente, aneurismas muito grandes podem dar sintomas de compressão, seja no tórax, seja no abdômen. Mas, em geral, não há sintoma nenhum. Nenhum é sintomático. Isso. E por isso, a importância do esclarecimento para a opinião pública da importância dessa doença, da gente procurar detectar o aneurisma antes que haja a ruptura. Existem causas para essa doença? Existem. Eu posso dizer que, basicamente, 50% da causa pode ser atribuída à genética, e essa, por enquanto, nós não conseguimos modificar ainda, e as outras causas se devem a fatores ambientais, como o tabagismo, o cigarro, o sedentarismo, a pressão alta. Na realidade, os dois fatores mais importantes são os fatores genéticos e os fatores biomecânicos. como é uma dilatação e enfraquecimento da parede da horta, a pressão dentro da horta, a pressão do sangue, a pressão arterial, tem um papel muito importante, principalmente no aumento desse aneurisma. Bom, e, geralmente, as pessoas idosas são as mais atingidas ou isso não é real? Não, é real. Os homens são mais frequentemente atingidos, numa proporção que varia de 5 até 8 para 1 em relação às mulheres, e as pessoas acima de 65, 60 anos de idade são as mais acometidas. Se nós pegarmos essa população acima de 65 anos de idade, em torno de 5% da população tem um aneurisma da horta. Sim. E as pessoas sobrevivem? Elas têm o... Acabam falecendo em virtude desse tipo de doença? Pode-se conviver tranquilamente? Essa é uma doença onde o diagnóstico precoce e o tratamento conseguem alterar de maneira mais radical a história natural da doença. Se nós não diagnosticarmos o aneurisma, a tendência dele é ir lentamente crescendo até que ele rompa. Quando o aneurisma rompe, só 50% desses pacientes que chegam com vida no hospital, nós conseguimos resolver o problema e os pacientes saem bem do hospital. Por outro lado, se nós detectarmos o aneurisma antes, quando ele ainda é pequeno, muitos desses casos, a gente precisa só acompanhar o paciente com exames seriados e o controle da pressão arterial. E em outros pacientes onde o aneurisma for maior, a gente tem tratamento hoje extremamente efetivo de risco baixo. Se coloca uma prótese através da virilha, praticamente sem incisão, isso pode ser feito com anestesia local e com uma chance de sucesso em torno de 99%. Dia 27, o senhor irá realizar uma palestra gratuita sobre esse tema, né? Isso. Então, semana que vem, nós temos a semana de prevenção e combate ao aneurisma da horta, que é uma semana estadual. Nós temos a satisfação de coordenar. E no dia 27, terça-feira da semana que vem, às 19 horas, no auditório do Hospital Mãe de Deus, da José de Alencar, nós vamos estar dando uma palestra para a população. Não precisa inscrição, é só chegar lá para assistir a palestra. e também nós vamos distribuir nessa ocasião senhas. Esse material. Isso, materiais informativos e senhas para a realização de exames da horta gratuitamente. Nesse dia 27, então, vão ser disponibilizados os exames. Isso, as primeiras 100 pessoas que chegarem para assistir a palestra, na terça-feira, dia 27, às 19 horas, no auditório do Mãe de Deus, receberão uma senha e vão realizar os exames gratuitos no sábado, dia 31, no próprio Hospital Mãe de Deus. Maravilha. Mãe de Deus ali na José de Alencar, ali, né? Isso, da José de Alencar. Aqui em Porto Alegre. Isso, correto. Tá certo, conversamos com o Eduardo Keller Saad, que é surrogião cardiovascular. Doutor, muito obrigado. O pessoal está convidado, então, para participar, dia 27. Isso, todos convidados, não precisa inscrição, é só aparecer lá às 19 horas, dia 27. Tá certo, muito obrigado, pela sua gentileza, para a sua atenção. Eu que agradeço a oportunidade. para a sua atenção. Com a greve dos bancários, que chegou há duas semanas, tem gente indo em dois lugares para pagar uma conta. Hoje, uma rodada de negociações solicitada pela federação que representa os bancos pode encaminhar um acordo salarial. Mas mesmo no melhor cenário, as dificuldades para a população ainda devem durar alguns dias. 15 dias de bancos com as portas fechadas e a população que corra para a internet. A gente está usando bastante serviço da internet, né? A gente trabalha com banco que possui acesso à internet, então fica bem mais fácil. E quem precisa trocar um cheque, como faz? Prejudica, prejudica em geral, né? É isso aí. É um atendimento péssimo de banco, só depende de caixa eletrônica, porque na fila dos caixas tem um funcionário em cada banco. Esta operadora de telemarketing teve que ir a dois lugares para conseguir pagar uma única fatura de cartão de crédito. A lotérica só aceita, mesmo em greve, somente até o pagamento de 700 reais. Aí tu faz um procedimento. Tô pagando hoje, entrei em contato com a operadora do meu cartão. Tô pagando hoje, paguei 700 reais agora e vou fazer um outro procedimento na boca do caixa. O correio entra em greve. O que é que tu faz? Tu tem que entrar em contato, solicitar, mandar um e-mail, um endereço eletrônico, que eles mandem a fatura, porque é TTT, porque... Aí é greve dos ônibus, que tu não tem como te locomover. E hoje, mais um banco fez greve. Funcionários do Banco de Desenvolvimento do Sul, o Badesul, paralisaram por um dia em apoio à luta salarial e pela revisão do plano de carreira. Uma nova rodada de negociações entre a Federação dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos deve acontecer nesta terça-feira. Mas mesmo que o resultado seja positivo, a greve deve durar mais uns dias. E a proposta vir hoje e a gente fizer a Assembleia até quinta, pode voltar sexta? Mas depende, depende também da categoria aceitar, não sabemos qual é a proposta. A proposta que vier vai ser avaliada em Assembleia e a categoria que vai decidir se aceita ou não, se volta ao trabalho ou não. Enquanto isso, quem precisa sacar o FGTS? Tô tentando esperar, né? Arrumar uma forma que abra os bancos e pra gente poder resolver isso aí, né? Agora eu vim aqui na Lotereg pra saber se eles têm uma previsão e não tem. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem uma quarta-feira de tempo fechado e chuvoso. Os termômetros marcam 29 graus à tarde. Faz calor em São Borja e há possibilidade de trovoadas. Máxima de 32. Chove ao longo do dia em Alegrete, onde a máxima chega aos 29 graus. Assista no próximo bloco. Vôlei e rugby gaúchos se destacam em competições fora do Estado. E também, jovens têm contato com a música dos estilos clássico ao popular nos concertos Banri Sul da Juventude. Máxima, 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 Máxima. Desde os seis anos de idade, Sérgio Rojas tem como principal companheiro o seu violão. De lá pra cá, foram anos de carreira baseada nos estilos da fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai. Amanhã, Rojas estará no Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre, para divulgar seu novo DVD e mostrar por que ele foi apadrinhado por uma das maiores vozes da América Latina. Quem é ela? Isso, quem nos conta é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Então, Demetrio, mata a nossa curiosidade. Quem é que apadrinhou Sérgio Rojas? Boa tarde. Boa tarde, pois é, Lívia, pois é. Quem será essa madrinha, na verdade, né? Apadrinhou, mais amadrinhou do que apadrinhou. Pra todos nós, pra todo mundo, é uma lenda. É uma entidade da cultura do mundo, da cultura do século XX, da cultura latino-americana, sobretudo. Mas pra ele é mais do que isso, porque foi uma pessoa real e uma convivência, uma amizade e um carinho que ele teve. Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, Sérgio Rojas, que já tem esse nome, que já é doblechapa no nome, Sérgio Rojas. Uma expressão de fronteira, uma cara meio indiática, um som que reúne de tudo que é bonito, que ele pôde ouvir e recolher ao longo da sua trajetória. Teve mais esta influência fundamental. A partir dos anos 80, quando ele ficou amigo de Mercedes Sosa, ela apostou nele como artista, no sentido, inclusive, de facilitar atuações, levá-lo em turnês. E ele, de alguma maneira, agradece a toda essa força, incomparável, ter a força de alguém como Mercedes Sosa, num trabalho magnífico, que é um DVD que se chama Fronteira. Eu gosto muito desse conceito de fronteira, que não é só aquela linhazinha política que divide um país do outro. A gente, no canto do sul da terra, diz isso com muita frequência. A fronteira é toda a nossa região. Nós somos definidos pela fronteira, somos fronteiriços. E o trabalho do Rojas, por mais que tenha raízes claras, ele tem de tudo. Tudo o que acontece dentro do nosso ambiente de fronteira está presente no trabalho de um músico inquieto, criativo e interessante como ele. E olhem o que são as participações. Gonçalo Araja, do Chile, na harmônica. Alejandro Brites, Jorginho Trompete, Caco Pacheco. Isso é um espetáculo que a gente tem amanhã em Porto Alegre, no Teatro Renascença, a partir das 20h30, em que ele lança esse DVD, Fronteira, que é sim um agradecimento e uma homenagem à sua madrinha, Mercedes Sosa, mas é também um presentão para todos nós, que somos todos fronteiriços dessa enorme região, dessa enorme aldeia, digamos assim, que é esse nosso sul da terra. Não poderia ser melhor a nossa dica do canto sul da terra de hoje para o pessoal de casa, Lívia. Legal, ótima dica mesmo, Demetrio. Uma boa tarde e até semana que vem. Na região da campanha, o céu fica encoberto com pancadas de chuva nesta terça-feira. A máxima é de 25 em Bagé. Faz 25 graus e o tempo fica chuvoso também em Pelotas. A previsão é de chuva ao longo do dia e máxima de 26 graus em Rio Grande. Out here in the field. Agora o nosso assunto aqui é esporte no canal aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Começamos o esporte nesta terça-feira falando de vôlei e de rugby. Acompanhe. A equipe gaúcha do Charrua conquistou o vice-campeonato brasileiro de rugby, Sevens, na etapa realizada na cidade de Louveira, interior de São Paulo. O Charrua foi vencedor e, na classificação geral, ficou em segundo lugar. O título brasileiro ficou com o Curitiba. E o Bento Vôlei conquistou a Copa Internacional Copel Telecom em Maringá. O time da Serra terminou invicto a competição com três vitórias. Agora o Bento se prepara para as semifinais do estadual masculino. Na quinta, jogam Bento Vôlei e Seste Senat Brilhante na cidade de Pelotas. Bom, além da outra semifinal, melhor dizendo, na primeira partida, o Canoas venceu o Vôlei Sul por 3 a 0. As duas equipes voltam a jogar nesta quarta para garantir uma vaga na final. São necessárias duas vitórias na Série D. O Lajadense foi eliminado depois de empatar em casa com o River do Piauí por 1 a 1. Na primeira partida, foi onde o Lajadense acabou encaminhando a sua desclassificação. Na primeira partida, vitória do River por 3 a 0 lá no Piauí. Na Série D, estão classificados Ipiranga, o Remo de Belém do Pará, o Botafogo de Ribeirão Preto e o River do Piauí. Na Série C, subiram o Brasil, subiram da C para D o Brasil, o Londrina, o Vila Nova e o Tupi. No próximo domingo, pelas semifinais da Série C, tem Brasil e Vila Nova em Pelotas. E agora, aqui no canal aberto, só lembrando que esse jogo em Pelotas, evidente que vai ser no Bento Freitas. E se espera um jogo para lá de festivo, em que pese o Brasil ainda tentar conquistar o título da Série C. Mas agora, nós vamos conversar com o Luiz Baiar, que é diretor técnico da Federação Gaúcha de Judô. Baiar, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no canal aberto. Boa tarde, da mesma forma, é um prazer estar aqui. Além da boa campanha no Campeonato Brasileiro Adulto, o Judô Gaúcho, pela primeira vez, teve um representante do interior sendo campeão no sênior. O que significa isso, Baiar? Exatamente, nós tivemos agora o Campeonato Brasileiro Sênior e foi realizado em Maceió. E nós tivemos a primeira medalha de ouro para um atleta que não é da região metropolitana ou aqui da capital. Isso representa um avanço, isso representa uma política acertada também da Federação Gaúcha de Judô com relação à interiorização do judô. Nós temos trabalhado de forma efetiva para que os técnicos do interior do estado também tenham acesso aos treinamentos, às informações, para que o nosso judô também evolua, não só na capital, com os grandes clubes, mas também no interior do estado. Esse atleta representa a região de Passo Fundo. Ele é atleta do professor Rodrigo Bilhar, do judô Rodrigo Bilhar. Pois não. No Campeonato Mundial Sub-21, nós temos cinco atletas, né? Isso aí é muito importante para o Rio Grande do Sul e aumenta muito as nossas chances de medalha. Exatamente. Isso também representa uma grande evolução, porque é a categoria que dá acesso, a principal categoria, que é a categoria sênior. Depois, nós temos cinco atletas que são oriundos aí da Sojipa, né? Inclusive, um desses atletas, que ainda é Sub-21, foi convocado para o Grand Islã de Abu Dhabi. Mesmo ainda não sendo pertencente à categoria principal, o Daniel Carguenin, que vem tendo uma ascensão muito grande dentro do judô, com resultados importantes, foi convocado pela Confederação Brasileira de Judô para fazer parte desse Grand Islã. Baiar, na Olimpíada, Kitadai, Mayra, Aguiar, Maria Portela, praticamente certos. Poderíamos ter uma surpresa, mais uma atleta ou um atleta do Rio Grande do Sul? Acredito que sim. Nós temos aí correndo ainda... Só uma boa notícia, hein? É, correndo por fora a atleta do pesado, também da Sojipa, Rochelle Nunes, que faz parte do processo, tem viajado para todas as competições, sagrou-se agora a medalha de bronze no Campeonato Mundial Militar, e as chances dela continuam ainda vivas. Ela pode, com certeza, vir a fazer parte ainda dos Jogos Olímpicos no Rio 2016. Luiz Baiar, diretor técnico da Federação Gaúcha de Judô, muito obrigado pela presença aqui no canal aberto. Temos também aos sábados, às duas da tarde, o TVE Esportes, as portas da TVE sempre abertas. Muito obrigado, Judô Gaúcha, agradeço a oportunidade de estar aqui para divulgar o trabalho que a gente vem fazendo, bem como os resultados aí dos nossos atletas. Obrigado, Tru. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Um momento de acesso da juventude à alta alta. com a cultura. Alunos de 16 escolas públicas e particulares assistem a uma apresentação da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Com regência do maestro Antônio Borges Cunha, os estudantes apreciaram hoje pela manhã e também poderão conferir às três da tarde obras de Bach, Mozart, Vivaldi e Villa-Lobos. Porém, a música popular brasileira também tem espaço com Toquinho, um dos grandes parceiros do poeta e letrista Vinícius de Moraes. O concertos Banro e Su, para a juventude, inclui uma explicação didática sobre os instrumentos de uma orquestra. O público interage com o maestro e os músicos. As inscrições para esta temporada ainda estão abertas para os colégios. Elas podem ser feitas através do endereço virtual que aparece no seu vídeo. A última apresentação da temporada está prevista para 17 de novembro, às três da tarde. Lembrando que a TVE transmite hoje à noite, a partir das dez horas, o segundo dia de programação da Festa Nacional da Música em Canela, na região da Serra. O canal aberto volta amanhã, a uma da tarde, e entre outros assuntos, vamos falar sobre a alimentação vegetariana. Encerramos a edição de hoje com mais imagens da Festa da Música. Fique agora com Linda Juventude, clássico da banda mineira 14 Bis, uma das homenageadas em Canela. Uma boa tarde. Boa tarde. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, caos e calor, claro como o sol, raio. Claro como o sol, raio. Festa da Música.